Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É a PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. De manhã, o movimento era intenso no terreno ocupado em Pirituba, na zona norte de São Paulo. Muita gente trabalhava pesado, debaixo de sol, na montagem dos barracos de lona. Segundo o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, A área particular, de aproximadamente 50 mil metros quadrados, foi ocupada na madrugada de sábado por cerca de 500 famílias. No mesmo dia, houve uma tentativa de desocupação pela Guarda Civil Metropolitana. Nós estranhamos a movimentação da GCM, que veio aqui a pedido, segundo a própria GCM, do subprefeito regional, que se incomodou com a ocupação e contou uma história que ainda não tem fundamento certo, de que parte dessa área seria municipal, apresentou uma planta e depois nós fomos avaliar a planta e descobrimos que a planta desrespeita o imóvel que tá do lado e não esse. Então, a ocupação tem, sob os olhos do subprefeito, causado um certo incômodo, né? E nos causa estranheza, porque o papel da prefeitura como um todo deveria ser negociar com o movimento, ainda mais quando a área não é da prefeitura, né? O desabamento do prédio ocupado por moradores de baixa renda no centro de São Paulo é exemplo da desigualdade nas cidades. Esse desabamento tem a ver o quê? Com o fato de que não existe suficiente moradia decente para toda a população. Então, tem grupos significativos da população que estão vivendo de situações muito precárias. Mas esse prédio que desabou era um exemplo disso. Estavam vivendo ali, acho que umas 150 famílias quase, que não tinham outras condições de moradia. Estavam vivendo em um local totalmente não adequado para moradia. Por quê? Não é que mora ali porque quer, porque gosta, é porque não tem outra opção. Então, eu acho que o que o desabamento desse prédio revela é o desabamento das políticas de habitação social. A desigualdade nas cidades é o tema deste encontro realizado em São Paulo pela Fundação TID Setúbal. Os organizadores afirmam que essas enormes diferenças travam o desenvolvimento do país. Por se enquadrar nas regras de baixa renda e ter estudado em escola pública, Camila conseguiu gratuidade da inscrição no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. A importância da isenção da taxa do Enem é porque muitos estudantes, principalmente no passado, teve 8 milhões de pessoas. São 8 milhões de realidades. Cada um tem uma condição financeira. Então, o governo tem que dar esse subsídio, afinal, está na Constituição, né? Então, você precisa auxiliar esses alunos que não têm a condição financeira para fazer essa prova. Afinal, é para a universidade pública, então é para todos. Neste ano, caiu em quase 1 milhão a quantidade de estudantes de baixa renda que se inscreveram no Enem. O número baixou de 4 milhões e 700 mil para 3 milhões e 800 mil. E o motivo não é a redução da pobreza no Brasil, mas as mudanças nas regras feitas pelo governo Temer, afirmam educadores. O ano passado, a grande maioria dos inscritos do Enem eram isentos. Esse ano, com certeza, a grande maioria de alunos que prestarão o Enem pagarão. E o que significa isso na prática? Essa taxa de 82 reais, de fato, ela vai fazer com que milhões de brasileiros que têm direito à isenção não consigam prestar o Enem e, portanto, não consigam acessar o ensino superior no Brasil. Para os educadores, essa é uma forma que o governo Temer encontrou de restringir o acesso dos mais pobres às universidades. Eu acho que todos os desmontes, com tudo que tem acontecido nesses últimos tempos, essa é mais uma manobra de ter ali o pessoal sem ocupar esses espaços, sem conseguir concorrer de igual para igual com os filhos deles. É mais uma manobra de ter ali as pessoas vendendo a preço de banana a sua mão de obra porque não tem uma formação acadêmica. Essas e outras notícias você confere no nosso site.